O que é o Brasil? 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 O amor é horrível Sexo é esporte Sexo é escolho Amor é sorte Amor é sem fomento É o demais Amor é conféria Sexo é simbora Sexo é imaginação Fantafia Amor é brota Sexo é alegria Amor se estoura O que é o Brasil? Sexo é passando Dê que é de cruz Amor é cristão Sexo é malão Amor é de cruz Amor é de cruz Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é força nova Sexo é carnaval Amor é amor Amor é amor Sexo é amor Sexo é amor Amor é amor Amor é amor Amor é amor Amor é amor Sexo é amor Amor é amor Amor é amor Amor é cristão, sexo é banhão Amor é notifúndio, sexo é em rosa Amor é divino, sexo é animal Amor é vossa nova, sexo é carnaval Amor é isso, sexo é afim, e coisa e tal, e tal, e tal Amor é um processo Amor é divino, amor, amor, amor